Música É, mais uma vez a gente inicia com o concurso aqui pra eleger a rainha da bateria, a rainha do carnaval de Santa Cruz de Minas junto com a escola de samba, organizado pela dona Tereza e a gente aí encaminha pra mais um carnaval da família mais um carnaval de alegria aqui pra Santa Cruz de Minas então tá todo mundo de parabéns por mais esse evento que começa hoje e vai ao longo dos dias até o final do carnaval É, hoje é o pontapé inicial do carnaval de Santa Cruz de 2015, né? Os outros anos foram um excelente carnaval então esse ano a gente pretende que seja melhor ainda hoje vai ter o concurso da rainha do carnaval de Santa Cruz de Minas com a escola também, Unidos da Ponte, né? Participando então nós esperamos que esse ano seja melhor ainda do que os outros anos Graças a Deus o povo tá comparecendo e como a gente conversava em off, né? O carnaval do ano passado já foi muito bom e eu acredito que esse ano será bem melhor e nós estamos aí, né? Eu peço até desculpa pessoal porque eu estava viajando cheguei de viagem, estava trabalhando mas no carnaval a gente tá à disposição da prefeitura de Santa Cruz de Minas Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por samba, por carnaval e tenho grandes amigos aqui em Santa Cruz então eu ouvo o convite e não tenho como recusar porque uma pessoa apaixonada por samba é oferecer bolo pra festa então eu tô aqui, quero mais e me divertir Eu queria ser rainha do carnaval porque eu gosto muito do samba e eu queria representar a minha cidade esse ano Com certeza, eu representei a minha cidade depois de sair de São João del Rey com muito orgulho esse ano eu estou passando a faixa candidatas muito boas mas eu não parei não eu continuo como madrinha da bateria da escola Santa Cruz de Minas A nossa rainha, 2015, ela se chama Juliana Rainha do Carnaval, 2015, toca a três milha Nossa, muito ótimo Tremendo, agradecido O sinopse que foi nos passada se tratava da história de Santa Cruz em busca da identidade desde o Porto Real até a batizada Santa Cruz então a gente vem falando um pouquinho da história e valorizando o artesanato que é a fonte de renda mais importante hoje É isso aí, a gente recebeu o sinopse eu chamei meu amigo Juninho, pesão que é compositor da escola de samba, vem me ver nós também somos de lá do bairro e sai um samba muito bonito aí falando sobre a história do artesanato e a história de Santa Cruz de Minas Quem é verde e rosa, levante as mãos eu tenho orgulho de ser artesão a ponte canta, olha que barato a grandeza do nosso artesanato Quem é verde e rosa, levante as mãos eu tenho orgulho de ser artesão a ponte canta, olha que barato a grandeza do nosso artesanato Quem é verde e rosa, levante as mãos eu tenho orgulho de ser artesão a ponte canta, olha que barato a grandeza do nosso artesanato Quem é verde e rosa, levante as mãos eu tenho orgulho de ser artesão a ponte canta, olha que barato a grandeza do nosso artesanato de Porto Real a Santa Cruz em busca da sua identidade Porto Real simpatizou com a página adorada e vocalizou com o desejo de se libertar decidiu se organizar secretos de lei foram criados A nossa luta nos faz brilhar iluminar o novo tempo que chegou comunidade impõe respeito batindo o peito eu sou Santa Cruz A nossa luta nos faz brilhar iluminar o novo tempo que chegou comunidade impõe respeito batindo o peito eu sou Santa Cruz e hoje, hoje, na economia o artesanato é nosso maior valor a loucura pode enxergar olha na moradeira na janela você quer para a sua decoração temos móveis de demolição peças, em ferros e metais balaústria, lampiões e muito mais e hoje hoje a menorzinha do Brasil quem canta com paz o mundo inteiro e o Brasil quem é verde e rosa levante as mãos eu tenho orgulho de ser artesão a ponte canta olha que barato a grandeza do nosso artesanato quem é verde e rosa levante as mãos eu tenho orgulho de ser artesão a ponte canta olha que barato a grandeza do nosso artesanato